Eles podem criticar, mas não me conhecem, não sabem o quanto eu sou determinado Não sabem sobre a minha vida, não conhecem aqueles que andam a meu lado Não sabem sobre o meu passado, só fico falando pra desmotivar Mas eu sou o cara que quanto mais falo, mais eu crio forças pra me levantar Deixa vir, quer vir me peitar, tu chama XO que eu vou ensinar Chama sua guilda quem você quiser, e mesmo assim você não vai ganhar Você é do tipo que só faz falar, e eu sou do tipo que fica calado Enquanto vocês falam, eu sigo treinando, é por esse motivo que eu estou disparado De MP40, não tem pra ninguém, fura sua cabeça, o que me faz bem Me deixa motivado a querer continuar, tô treinando rádio porque eu tenho sonho pra realizar Essa é a vida que eu escolhi, me torna pro play, ser reconhecido Ajudar minha família e mostrar para eles que o tempo no quarto nunca foi perdido Ao contrário disso, foi tempo invertido pra que meu sucesso chegasse mais cedo Enquanto as empresas me ignoravam, o Fifari me dava um emprego Hoje eu vivo bem, não fiz faculdade e ganho até mais do que muito empresário E procurei uma forma de fazer o meu talento ser o meu trabalho Quem me falava que eu não tinha futuro, hoje cala a boca e me aplaude de pé Eu posso ser um cara todo errado, mas mesmo errado não perde minha fé Super acreditei que em um dia eu seria alguém conhecido no país inteiro Hoje meu canal tem 600 mil inscritos do Rap Free Fire E eu to em primeiro, respeito a minha história, minha trajetória Porque tudo isso é apenas começo Não penso que é fácil chegar até aqui, tive que lidar com bastante tropeço Tive que ouvir as pessoas falando, se continuar você vai ser zoado Hoje eu queria ver cada um deles falar para todos que estavam errados Desgustou na batalha, lutando, trocando, correndo atrás eu busco resultado Acertando ou errando, eu sigo tentando, quero o que é difícil, não quero o que é fácil Refrendo o Fifari, quero subir capa, cadê esses termos pra vir me peitar? Tô tudo escondido, mas não tem problema, fica mais divertido se eu tenho que caçar Correndo igual louco pra não me acertar e eu rusho em você e ninguém entende nada Jogo mescla nada, te espero na entrada, se tenta fugir eu te abaro na bala E seu time inteiro, um verdinho por um, pode vir tranquilo, sofri em combate Depois que morrer, deixa o like pra mim, porque eu sou foda, sou do versus quad Só pego a doze, o pipoco é grande, sou colete rasgando, aguento a pressão Um dia eu quero ser reconhecido, jogar na Proliga e ser campeão Vocês não sabem quanto estou sonhando, vocês não sabem da dificuldade Vocês não sabem quanto estou treinando pra fazer esse sonho se tornar realidade Sei que você enfrenta esses problemas, sua família não te apoia em nada Fala que você é um vagabundo, porque não ajuda e só fica em casa Trancado no quarto, jogando free fire, buscando um sonho que eles não entendem Mas não fique trete, persista no sonho que eles vão te reconhecer lá na frente Eu sei que tudo isso é tão complicado Eu sei que tudo parece dar tudo errado Mas eu quero que isso seja meu trabalho Fazer o que eu mais gosto sem ligar pra comentários Fique na sua porque não vou desistir Eu sei muito bem o que eu quero para mim Se conseguiram, porque não vou conseguir Eles não são diferentes, eu também nasci assim Eles não sabem da minha dificuldade Só sabem desprezar, mas não conhecem a minha capacidade Não sabem quanto eu sou determinado Porque se eles soubessem ter certeza que ficariam calados Viram da minha cara quando eu começo a jogar Falaram que eu nunca ia chegar em nenhum lugar Realmente não cheguei, mas tô lutando pra chegar E quando eu conquistar minha glória, não venha me procurar Errar faz parte do progresso pra poder evoluir Já errei bastante capa, mas nunca desisti Eu nem me lembro quantas vezes já troquei de DPI Procurando uma maneira pra poder progredir Me lembro muito bem que ninguém me dava valor Geral riu da minha cara quando eu quis ser jogador Hoje eu daco o terror e sou bastante respeitado E jogo até com aqueles que zombaram no passado Só não posso deixar o eco subir pra minha cabeça Quero que a minha humildade e a mesma se permaneça Meu sonho é algo sério, nunca foi uma brincadeira É que um dia eu esteja na liga Fifare brasileira Minha taxa de HS tá seguindo disparada Segura sua cabeça que lavei chuva de capa Sou pra desconhecer, já ouviu falar de mim? Se não ficar esperto, quem ainda vai ouvir? Rala fora daqui e esse é o meu momento Se fica vou fazer da sua vida um tormento Facile na minha frente e não levante nunca mais Tire a sua conclusão e veja do que eu sou capaz Vim de cansada, meu dia de sonhos perdidas Reduz doendo, uma rotina cansativa Fica consciência que tudo mudará um dia Quando isso acontecer darei orgulho a minha família Os capas são minha especialidade É difícil até pra mim acreditar que eu tenho tanta qualidade Eu só busco uma oportunidade De entrar em uma equipe estruturada e mostrar minha habilidade Mas você descoberto em geral vai dar moral Quem criticou no início vai me aplaudir no final Vou fazer a minha história conquistar o meu espaço Desejo ver meu nome comentado no cenário Tô muito bem focado, buscando melhorar Vou treinar tanto que esses caras vou querer me contratar Por que que eu tô jogando em algo fora do normal Eu não quero uma chance de mostrar o meu potencial Me chama de rádio, mas não sabe o que tá falando Não sabe quantas horas por dia eu tô treinando Porque se tu soubesse não estaria reclamando Estaria agradecendo por eu destruir seu plano Minha taxa de HS tá subindo a todo instante Te mato mesmo, você estando perto, estando longe Hack pra mim é tudo comédia Eu jogo honestamente, não faço parte desse topião mesmo Minha taxa de HS tá seguindo disparada Segura sua cabeça que lá vem chuva de capa Sou pra desconhecido, já ouviu falar de mim? Se não ficar esperto que ainda vai ouvir Rala fora daqui e esse é o meu momento Se fica vou fazer da sua vida um tormento Facile na minha frente e não levante nunca mais Tire sua conclusão e veja do que eu sou capaz Só ruxadão, seu time não vai aguentar Pega a visão, que essa aqui vai se boiar Sou capa insano, ruxando nas casas, quarenta Escutei nem não vai se esconder Sou férias de alada, atrás de uma pesadiva O meu toque matando você Sou ruxadão, seu time não vai aguentar Pega a visão, que essa aqui vai se boiar Sou capa insano, ruxando nas casas, quarenta Escutei nem não vai se esconder Sou férias de alada, atrás de uma pesadiva O meu toque matando você Sou ruxadão, seu time não vai aguentar Pega a visão, que essa aqui vai ser boiá Sou capaizano, rujando nas casas, quarenta, contêiner Não vai se esconder, sou ferejaulada Atrás de uma pesativa, o meu toque matando você Aí moleque, essa temporada tá cheio de hack Mas não se estresse, são tudo uns boots sem habilidade Mesmo com hack de velocidade, não me acompanha e perde a trocação Se caso free fire se torna, se mato, seria peixe e eu tubarão Aí, soa se você entende a diferença Se você não entendeu, escute de novo e veja a referência Sou brabo no game, com as armas de rush no contra squad E você não aguenta, não fiz chorar tanto com dor de cabeça Por ter conhecido a minha P90 E mesmo sem coronha, eu vou te voar na bala Não fala, se quer tirar x ou criar sala No jogo, suas palavras nunca vão valer de nada Só vai vencer aquele que fica vivo no mapa Voltar dificuldade, nunca vai te ajudar É simples, ninguém chega no topo sem treinar Se você quer desistir, então desista de ser fraco Free fire tá vencendo cada dia no final Aqui São bruxadão, seu time não vai aguentar Pega visão, e essa aqui vai se boiar Sou capa insano rujando nas casas 48 lapcotei, nem não vai se esconder Sou fera já, lá dá atrás de uma pesadiva O meu toque matando você São bruxadão, seu time não vai aguentar Pega visão, que essa aqui vai se boiar Sou capa insano rujando nas casas 40 lapcotei, nem não vai se esconder Sou fera já, lá dá trás de uma pesadiva O meu toque matando-se Rajada no peito Com leite rasgado e capaminhado É assim que você vai ficar Depois que eu te ver e me deu esbalado Jogo agressivo, jogador de kill Do tipo que cai, cloquetal e mil Observatório Brasil e Central Não é régua mesmo se eu tiver de fuzil De AWM é cada rajada que parece até MB Me dê uma AW e uma K98 Que daí você vai ver o que eu vou fazer Me chamo de Hank por atirar rápido Na visão dele estou por canto Mas eu entendo a reclamação No final das contas sou eu que vou enxergando Não importa sua guilda não vai me intimidar Não importa seu time joga NFA Pode colar meu parceiro, cria sala e me chama Chama seu time inteiro pra poder vir me enfrentar Jogador que só fala Mas no fim das contas nunca ganhou nada São esses daí que eu curto arrancar o capacete E encher de bala São rujadão Seu time não vai aguentar Pega a visão Que essa aqui vai se boiar Sou capaz sano rujando nas casas Quaritas com tênis não vai se esconder Sou férias de alada Atrás de uma pesa ativo Meu toque matando você São rujadão Seu time não vai aguentar Pega a visão Que essa aqui vai se boiar Sou capaz sano rujando nas casas Quaritas com tênis não vai se esconder Sou férias de alada Atrás de uma pesa ativo Meu toque matando você Daí rapaziada Black sagara que não vou No começo sou peito não acertava um capa Só jogava camperando Se escondendo nas casas Mas eu botei na minha mente Que vou virar rujador Não vou ter medo de mais nada Vou tacar o terror Pode botar gelo na cara Não vou me apavorar Espero o momento certo Pra poder te buscar Eu só preciso que você bote a cara Que você irá sentir o dano da minha rajada Essa MT40 tá demais Só com uma rajada no seu peito Ela te joga pra trás Essa arma é poderosa Matadora de chorão Pode vir com a doze nova Que mesmo assim vai pro chão O chato, o pique e o leão Pode me denunciar Mas depois de eu ver chorar Me convidando pra jogar Eu só jogo com os mais bravos Só pro play na cena Tô dedicado treinando Nesse tempo de quarentena Enquanto eu estou em casa Sem poder trabalhar Tô jogando campeonato Pra me poder lucrar Campo e diário todo dia Vê que eu mostro como faz Fago desta inscrição E não fui ganho cem reais A minha MT40 Faz um serviço pesado Destrói os inimigos Deixa tudo perfurado Cadê os arrombados Que ficavam zoando Pega a MT40 E vê que arranco o teu canho Eu já peguei a MT40 Pode vir ser sua dia inteiro Que mesmo assim não aguenta Arranjada perfurante Seu colete vai pra bala E só vou descansar Quando eu descarregar minha arma Do que adianta correr Eu fui feito pra ruxar Mas o seu time inteiro Nem deixo você clicar Pode pegar sua dose Não vai adiantar Eu conheço a sua estratégia Não vou me aproximar Se eu ficar distante O seu tiro espalha De longe a vantagem é minha Você vai engolir bala Vai tomar o famoso Que vai perder o sentido Vai correr de desespero Com a rajada dos meus tiros Seja-se pra você Eu sou diferenciado Com a MT40 Pode ver que eu escular Show pro lado Sumo da sua vista Te deixa perdido E sem entender Brato na sua frente Botou menos pena Te medo famoso E você nem vê Depois que eu dominei Gira o cola do meu lado Relogia meus capas E pergunta como eu faço Isso é muito simples É só você treinar Não deixe que os outros Venham te menosprezar Hoje só subo capa De longe ou de perto Não sou de usar Hacker Jogo certo pelo certo Com essa arma eu limpo o mapa É difícil me parar Quando ativo o instinto O assassino de Ruxá Menospreza vai Me chamar de bicho Mas não x1 dos crias Eu te mato só com tiro Cala a boca a desgraça E aprende a respeitar Minha patente não define O meu estilo de jogar Menospreza vai Me chamar de bicho Mas não x1 dos crias Eu te mato só com tiro Cala a boca a desgraça E aprende a respeitar Minha patente não define O meu estilo de jogar Um celular que só esquenta E trava durante as partidas É assim que se resume A vida de muitos platinas Sempre a mesma rotina Xingado e menosprezado E quando o celular não trava É o ping que tá alto Mesmo com a tela trincada Eles não pensam em desistir Jogo honestamente Sempre buscando evoluir Ainda tem muitos aí Que não faz nem metade disso Jogo com o celular top E ainda são os lixos Você que fica zoando Não sabe o quanto é sofrido Manda convite pra geral E ninguém vem jogar contigo E quando cai com aleatórios É motivo de piada Os caras xingam e menosprezo Mesmo sem ter feito nada A internet não ajuda E ninguém busca entender Se você cai Ninguém levanta E deixa você morrer Mas não pode desanimar Continue sendo humilde É melhor ser platina Do que um babaca desumilde Menospreza vai Me chamar de bicho Mas não x1 dos crias Eu te mato só com tiro Cala a boca desgraça E aprende a respeitar Minha patente não define O meu estilo de jogar Menospreza vai Me chamar de bicho Mas não x1 dos crias Eu te mato só com tiro Cala a boca desgraça E aprende a respeitar Minha patente não define O meu estilo de jogar Mesmo com eles me zoando Eu foco no meu treinamento Eu posso até jogar ruim Mas vou ficar melhor com o tempo Eu acredito muito nisso E é por isso que eu insisto Um dia todos esses merdas Vão querer jogar comigo Quando eu aplico em uma guilda Sou sempre recusado Me julgo só porque O meu cadê tá lá embaixo Mas o meu cadê é assim Porque eu não tenho uma line Resumindo O meu cadê tá ruim Porque não tenho squad Mas quando jogo squad fixo O jogo é diferente Eu dou maior suporte Pra quem joga lá na frente Calo a boca de muitos Que só fala, fala, fala Pego mestre carregados E não ajudam em nada Eu tenho orgulho do que eu sou Pra te dar esforçado Busco sempre melhorar Eu quero ser aprimorado Um dia vou ser respeitada Admirado e consagrado E calar todos aqueles Que me disseram o contrário Menospressa Vai, me chama de bicho Mas não x1 dos crias Eu te mato só com tiro Cala a boca a desgraça E aprende a respeitar Minha patente não define O meu estilo de jogar Menospressa Vai, me chama de bicho Mas não x1 dos crias Eu te mato só com tiro Cala a boca a desgraça E aprende a respeitar Minha patente não define O meu estilo de jogar Macintosh Macintosh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sonhei tanto que de quem amo tive que me afastar Eu ralei tanto, mas tanto mesmo Nunca tive apoio da família Mas fui lá e dei meu jeito Eu dei a volta por cima Quem tava lá embaixo subiu Eu sempre busquei melhorar Treinando meu rush nas bandas de mil Porque se eu pretendo ser mestre Eu não quero ter sua patente Eu quero jogar como mestre E bater de frente nem falta o oponente Direto do Rio de Janeiro Meu nome se encontra no topo do game Eu treinei tanto que hoje eu limpo Um mapa inteiro, sou KWM Soldado que foge da luta é covarde Por isso eu não desisto da missão A minha persistência dentro do Free Fire Me deu uma família e uma profissão Direto do Rio Meu nome se encontra no topo do game Eu treinei tanto que hoje eu limpo Um mapa inteiro, sou KWM Soldado que foge da luta é covarde Por isso eu não desisto da missão A minha persistência dentro do Free Fire Me deu uma família e uma profissão É quarentinha, escute o que eu falo Quem é um conselho é melhor descer Eu jogo essa vida há mais de um ano E conheço maneiras pra matar você Se quer melhorar, assista ao pai Squad completo na minha frente cai Ronto um mapa inteiro, rujo dentro do celeiro E se eu te der um bode, garanto não levanta nunca mais Mas o que? O que quer saber? Como eu faço isso? Por que sou tão bom? Premisei através do esforço Não precisei subir na custada Os outros atacando os outros Não, 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 não Era só eu e a determinação O meu quarto, minha sala de trabalho Conhece minha história e guarda cada sua derramada Quem fala o contrário não viu minha luta Mas tô nem aí pra filha da pôr Pode crer, estou fazendo o meu Trabalhei de forma limpa e por isso estou sendo abençoado Eu só tenho que agradecer a Deus Porque em meia tanta gente eu fui um dos que tiveram resultado E nesse de uma forma eu continuo sempre ao mesmo Antigo as amizades que eu tinha no começo E aqueles que julgaram no passado Se tivesse meditado em mim Eu estaria do meu lado Salve família Se você gostou do vídeo E se você gostou do vídeo E se você gostou do vídeo E se você gostou do vídeo Obrigado.